O prefeito Vinícius Clausen publicou em suas redes sociais que a avenida Presidente Roosevelt, importante via de acesso ao bairro da Barra do Imbuí, o bairro da Posse, Parque do Imbuí, Cascata do Imbuí, enfim, inclusive a BR-495. Esse trecho será reformado segundo o prefeito Vinícius Clausen em um vídeo que teve também a presença do assessor do deputado federal Hugo Leal, que é o autor do pedido por esse serviço, que esse serviço seja realizado e também com o superintendente do DENIT, que será o órgão responsável por tocar essa obra aqui. E, afinal de contas, é um trecho da BR-495, a Presidente Roosevelt. Outra coisa que foi dita no vídeo é que há um estudo de viabilidade de uma obra de contenção aqui do Corte da Barra. Sempre quando acontecem chuvas fortes em Teresópolis, esse trecho aqui da Avenida Presidente Roosevelt, do Corte da Barra, tem o risco de deslizamento de pedras. E muitas vezes, agora mesmo no último final de semana, árvores caíram sobre a via nesse trecho aqui do Corte de Pedra. Então, há promessa de, ao menos, estudarem a possibilidade de contenção no Corte de Pedra da Barra do Imbuí. Tudo isso no vídeo que o prefeito publicou em suas redes sociais. Estou aqui com o Marfielo, assessor do nosso deputado Hugo Leal, junto com o Tiago também, superintendente do DENIT. Estamos aqui fazendo uma vistoria na nossa BR-495, Avenida Presidente Roosevelt. Iniciaremos ainda nesse mês de setembro um belo trabalho de conserva. E para outubro, iremos iniciar aqui junto ao DENIT, um pedido nosso, do deputado Hugo Leal, para que faça o recapiamento desses mais de três quilômetros até o DPO do bairro de Quebra Frascos. Além disso, será licitado também a contenção da encosta do Corte da Barra, bem como um estudo para o ano que vem, para a duplicação da Ponte dos Feus, para melhorar a mobilidade urbana, a segurança e a vida de todos que moram nesta região. As calçadas também serão revitalizadas, pintura horizontal, vertical e sinalização de todo o trecho. Fica aqui nosso agradecimento ao deputado Hugo Leal, ao Tiago do DENIT. Vamos à luta, temos muito o que fazer. Dentro dos anúncios feitos pelo prefeito Vinícius Clausen, está a promessa de duplicação dessa importante ponte na rua Américo Berlim, que dá acesso ao bairro Jardim Feu. Você vê que essa ponte aqui, ela comporta apenas um carro por vez e toda vez que um carro tem que sair ou entrar no bairro dos Feus, o outro carro que vem de sentido oposto tem que aguardar. Isso provoca um congestionamento constante na Avenida Presidente Roosevelt. Com a duplicação, certamente, esse será um problema sanado definitivamente. Agora a gente precisa aguardar que essas promessas de reforma e de obras de infraestrutura nessa região sejam realmente realizadas.